Música Bom, essa música é originada de uma nova concepção musical, de uma nova linguagem. Música Nós temos também outros tipos de composições compilagoras, como sabiás, roxos do aburreiro, onde nós usamos o santo, que é a voz do animal articulada através do computador para interpretar as composições nas linguagens deles. Música Música E uso depois a voz do Eiraburu para interpretar essa composição na linguagem deles. Música Uma linguagem que já parou o mundo. Música 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 Música